Boa noite, mais uma vez. É, João, meu tempo está se esgotando na casa, então a gente agora temos que falar bastante. Eu acho que esse modelo político, as urnas deram um recado. Mais de 40% de abstenção, votos brancos e nulos. Até o chanceler alemão, que recentemente veio falar que de três partidos aumentou para oito na Alemanha, ele surpreendeu que aqui, no nosso país, tem 30 e poucos partidos políticos registrados e mais uns 30, e ajuda, querendo registro. No final, essa política caótica, desacreditada que estão vivendo nesse país, acontece isso. partidos nanico se vendendo em troca de alguma coisa. Essa política realmente tem que mudar. E sabemos também que o novo prefeito não vai ser fácil. Vai ter que ser muito criativo, porque dinheiro está difícil, tanto no federal, tanto no estadual, e, inclusive, hoje, está entrando um projeto para a gente tentar beneficiar a população que está estrangulada com seus impostos atrasados. Então, nessa política que nós estamos vendo aí, que houve mais de 40% de abstenções, voto nulo, voto em branco, eu me destaco no meu aumento e na minha votação, porque eu entrei com o objetivo na política, da qual era defender uma causa. E dei o meu máximo, porque, realmente, ser um dos defensores e protetores da causa animal requer 24 horas de atenção, da qual eu, às vezes, duas horas da manhã, era acordado por um atopelamento, um animal, um cavalo que foi envenenado, e é duro para a população. Em plena eleição, num sábado, fazendo minha campanha, um animal foi atropelado, levei na Pet Vida na fonte, e não foi fácil, meu amigo Batistini. Só para dar meia dúzia de ponto, eu tive que desembolsar cerca de R$ 498. E a população sabe que fica difícil, quando vê um animal agonizando, tomar uma atitude. Porque as meia dúzia de pessoas que estavam ao redor desse animal, falou que se eu for levar lá, eu serei sangrado também. Mas ninguém tomava aquela atitude de mudar aquela situação, e ajuda. Então, eu fiz o meu melhor, agradeço aos 1.884 eleitores, da qual depositaram sua confiança em mim. E essa confiança não morre com o meu mandato desse, do próximo legislação. Só me fortaleceu. Eu sei que o eleitor fez a parte dele e compreendeu, porque uma política, quando a gente entra e não tem dinheiro, nós temos que ser criativo. E isso que eu passo para vocês, do Partido dos Trabalhadores. Porque eu sei que vai faltar dinheiro, mas se tiver pessoas com garra, com determinação e vontade de mudar, dá para mudar, Jefferson. Porque quando eu construí lá, o ambulatório veterinário, lá no Pinheirinho, aquilo estava deprorável. Infiltração, as torneiras roubaram. Como eu falei com o secretário, na época, ele veio o Lachiste lá, Lachiste, Lachiste falou, não tem dinheiro, mas eu tenho vontade. Vamos junto? Você é louco, o prédio está caindo, roubaram as torneiras, infiltração ali, o piso não adequado, eu falei um passo de cada vez. Fizemos o ambulatório, ao princípio, sem dinheiro, sem recurso, começamos atendendo com uma veterinária. E isso eu tenho que agradecer o povo que também depositou sua confiança em mim. Porque não é fácil, o Yashuda. Quando nós abrimos o ambulatório, começou a vir de várias cidades da região, Américo, Santa Lúcia, Rincão e demais cidades, algumas pessoas falaram, é ruim para você, isso não te traz voto. Mas como eu falava, o animal que sofre aqui é o mesmo que sofre em outras cidades. Então, nós vamos abrir a porta do ambulatório para todos. Então, com criatividade, você consegue atendendo todo mundo e se adequando e aliviando a dor e o sofrimento daqueles bichos. Quero agradecer imensamente a minha família, a minha filha, Isabela, que está no seu primeiro ano de advocacia e que me ajudou bastante. Me ajudou muito nessa campanha. Foi até hoje, foi um dos meus braços direito. que, às vezes, não podia contar com a minha assessoria para fora para não falar que estava usando um assessor na campanha e fomos firmes. Então, a minha filha ficou muito chateada com a nossa derrota, mas eu falei, nós não saímos derrotados, a nossa votação aumentou e o nosso crédito com a população também. Então, tem político que realmente entram aqui e não fazem nada. E eu também fico me perguntando como é que são bons de voto, porque eu trabalhava 24 horas. Está certo que todo vereador fica à disposição, mas ficar à disposição e ter a vontade de encarar certos tipos de problemas é outro. Então, eu tinha essa disposição levantava da cama, às vezes, duas horas da manhã, pessoas que agradeciam o empenho da minha pessoa. Cheguei a falar para algumas pessoas que a pessoa falava para mim assim, olha, nós seis aqui vamos votar em você, porque você está tomando atitude. Eu falei, não quero, não estou aqui pelo seu voto, eu estou aqui pelo animal. Eu não estou fazendo campanha aqui. Eu estou vindo aqui salvar esse animal. Então, tem muitas pessoas de preparada que, às vezes, está me assistindo, só gostam de apontar. Apontar é a melhor coisa que tem, não é? Mas tomar atitude que é plausível, é ter coragem, é ter garra, determinação de falar, eu vou tentar fazer alguma coisa e vou fazer, porque muita gente só apontava, estou fazendo a minha parte, estou apontando. Apontar não significa tomar atitude, gente. Então, você que está me ouvindo aí do lado, aquelas cinco pessoas que cabem na palma da minha mão, que ficam atrás de um teclado e o monitor querendo só meter o pau nas pessoas, se eu fosse vocês, começavam a tomar atitude que eu estou falando. Começavam a ver o que tem que ser feito. porque tem muitas pessoas que intitulam-se, eu sou fulano de tal, sou defensor, sou isso, mas não tomo atitude necessária e às vezes deixo o animal falecer. Então, eu queria fazer um apelo aqui para vocês, porque a coisa vai ficar difícil para todos os lados. Eu sei que o governo atual e o governo próximo que vai entrar não vai ter recursos suficientes para cuidar dessa área. Então, nós devemos regaçar a manga e começar a tomar atitude. Nós trabalhamos em prol dos animais, porque se formos esperar o poder público que não tem recurso, os animais vão ficar sofrendo e vão ficar aí minguando a sua dor e o seu sofrimento nas ruas. Boa noite.